Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Mas para a aula de geografia de hoje, nós vamos estudar sobre os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, certo? É, mas, por que houve a necessidade da criação dos pontos cardeais? Hum, será por que houve a necessidade da criação dos pontos cardeais, quarto ano? Hum, se fez necessário, sabe por quê? Se fez necessário para facilitar a orientação utilizando o sol como ponto de referência. Através dos pontos cardeais, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Então, através dos pontos cardeais, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Esteja você onde estiver. Você usando os pontos cardeais, você vai saber se localizar. Hum, muito bem. Tá vendo quantos pontos cardeais são importantes? Desse modo, se entendermos, ó, presta bastante atenção. Então, como que você vai usar os pontos cardeais? Vamos supor que você está lá numa floresta. Você está lá numa floresta e você quer se localizar através dos pontos cardeais. Como que você vai fazer? Você vai abrir os seus braços, conforme essa imagem aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui que eu coloquei aqui no notebook? Eu não sei que dá pra você ver, mas tá vendo aí, ó, pontos cardeais. Você vai abrir o seu braço e vai estender. Então, quando você, desse modo aqui, ó, tá dando pra você ver direitinho. Desse modo, se estendermos o braço direito para o sentido onde o Sol nasce, teremos o nascente ou leste, certo? O braço esquerdo estendido apontará para o poente, ou seja, oeste. Na sua frente estará o norte e nas costas estará o sul. Tá vendo essa imagem, ó? Tá indicando aí, ó, leste, oeste, norte e sul. Tá bom? Vamos continuar, né? Agora, agora vai ser com vocês, não vai ser mais comigo. Então, você, através dessas explicações que eu fiz, sobre os pontos cardeais, se você tem dúvida, reveja novamente o vídeo. E agora vai ser com você, quarto ano. O que que você vai fazer agora? Você vai responder as atividades da apostila, páginas 95 a 97. Onde tá isso, tia Renata? Na sua apostila, páginas 95 a 97. Olha só, vou tentar mostrar aqui pra vocês essa atividade aqui no meu notebook. Ela já tá aqui no meu notebook pra você localizar direitinho na sua casa onde ela tá. Ela vai tá assim, ó. Claro que na sua apostila vai tá um pouquinho maior, né? Mas é essa atividade aqui, ó, do livro, tá bom? Eu tô mostrando assim porque, ó, tá no meu notebook. Então, vai ser essa atividade que você vai responder na sua casa. Talvez não dê pra você visualizar direitinho, mas vai ser essa atividade, tá? Então, um grande beijo. Faça com bastante atenção. Faça com capricho. E assim que possível, nós iremos fazer as correções, tá? Beijos!